Tá bom agora? Tá bom, agora ficou excelente! Ah! Bom, então dá pra começar o nosso bate-papo, Rodrigo? Dá, dá sim! É bem interessante a gente estudar nesse período, a gente ver as diferenças, eu acredito, na parte dos indígenas, escravos e da elite. Mas existe uma conexão entre as mulheres, mesmo em diferença socioeconômica, que elas são consideradas como se fossem um IBGE, né? Tipo, mulheres, elas não possuem essas individualidades, e mesmo quando elas tentam aparecer, tentam se sobressair, o homem, ele meio que exclui ela. Por exemplo, a Maria Felipa, né? Que poucas pessoas conhecem na época. E a Maria Quitéria, que é muito mais aceita, por quê? Porque no final ela teve a aceitação do pai, né? É muito mais fácil explicar a mulher nessa situação do que a Maria Felipa, que é uma mulher sem escolaridade, que lutou pela independência depois, né? Sim, 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 com certeza. Inclusive, é muito interessante notar, eu já vi um historiador falando sobre isso, que a história da Maria Quitéria ficou bastante conhecida graças aos escritos de uma outra mulher, se eu não me engano, era Maria Graham, uma inglesa que esteve na corte imperial, e relatou nos seus escritos a história da Maria Quitéria, e foi graças a isso que essa mulher, guerreira, que pegou em armas para lutar pela independência do Brasil, enquanto muitos, vamos dizer assim, filhos de grandes cafeicultores, grandes fazendeiros se escondiam, literalmente se escondiam do alistamento militar, ela cortou os cabelos, colocou uma roupa de homem e foi lá lutar pelos ideais que ela acreditava. Inclusive, a história dela me remete muito à história da guerreira chinesa lendária Mulan. A Mulan, a Mulan brasileira, né? Isso, a nossa Mulan brasileira, cortou os cabelos, vestiu uma roupa de homem e foi para a batalha. E foi, inclusive, reconhecida pelo imperador Dom Pedro I, que condecorou ela com uma medalha, e pediu que o pai dela aceitasse ela novamente. A Mulan também se encontrou com o imperador e regressou à casa paterna. Exatamente. Coisa que não aconteceu muito bem com a Jovita Feitosa, né? Que ela tentou ir e no final descobrir e deu tudo errado. Sim, sim. Mas, então, Fernanda, muitas pessoas me perguntaram. Os portugueses chegam aqui no Brasil e se deparam com aquela tribo que tinha costumes diferentes, as mulheres ativas na sociedade. Como é que é essa dualidade de perspectiva? Sim, os portugueses chegam aqui em 1500, né? Eu prefiro utilizar o termo eles chegam às terras brasileiras, eles chegam à colônia, porque ninguém descobre uma coisa que já é habitada, um território que já é habitado. Exato. Quando eles chegam aqui, eles se deparam com uma diversidade de povos indígenas muito grande. Se estima atualmente que existiria entre 4 e 5 milhões de habitantes no território onde eles chegaram. Eles chegaram na Bahia, né? Primeiro local ali que eles chegaram, no norte e nordeste do Brasil. E eles se depararam com aqueles índios, extremamente diferentes da cultura deles. E o que mais chamou a atenção dos europeus colonizadores foi o fato das mulheres andarem nuas. Das índias andarem nuas. O que eles chamavam nas cartas de as vergonhas amostras. Elas não têm pudor algum. Os padres estavam surpreendidos com aquilo. Eu gostaria de frisar bastante uma coisa. Que as indígenas mais conhecidas da história do Brasil, dos primórdios da história do Brasil, foram aquelas que, vamos dizer assim, romperam padrões. Ou ajudaram nas mediações entre indígenas e colonizadores. Por exemplo, uma das primeiras mulheres da história do Brasil é a Catarina Paraguaçu. A quem Pedro Calmo chama de a figura mais... A figura feminina mais antiga da história do Brasil. A primeira brasileira. Ela se casou com o Diego Álvares, que foi um náufrago. Conhecido como Caramuru. E se casou com ele. Alguns dizem que foi o pai dela que ofereceu ela em casamento. Outros dizem que ela se voluntariou para se casar com esse português. Não se sabe ao certo. Mas a gente sabe que eles se casaram. Catarina, aparentemente, ela era uma convertida católica bem fervorosa. Ela se mostrou o seu catolicismo sempre. Foi enterrada numa igreja. Doou muito dinheiro para a ordem. Naquela época só tinha a ordem jesuítica. Então, ela teve uma relação bastante próxima dos jesuítas. Teve muitos filhos. Educou esses filhos na fé católica. Foi para a Europa, inclusive, onde ela foi batizada. E eu já gostaria de aproveitar a oportunidade para dizer que... Muito se diz que ela recebeu o nome Catarina. Em homenagem à rainha Catarina de Médicin. Mas isso é um mito. Como eu disse, ela recebeu esse nome Catarina. Em homenagem a uma das madrinhas dela. Catarina Catrache. Uma coisa assim, perdoem o meu francês pífio. Quando ela foi se batizar na França. Então, o nome dela não é em homenagem a Catarina de Médicin. A rainha francesa de Henrique II. Na verdade, ela tinha origem italiana. Mas viveu tanto tempo na França que está numa francesa, praticamente. Então, eu gostaria de ressaltar isso. A gente também tem a figura da indígena Isabel Dias. Que se casou com um português. E se tornou uma das primeiras, vamos dizer assim, indígenas registradas. Nas cartas dos portugueses. Nas crônicas dos portugueses. Na história. E falando da Catarina Paraguaçu. Eu também gostaria de mencionar a Madalena Caramuru. Que poucas pessoas conhecem. A Madalena Caramuru foi filha do Diogo Alvarez, do Caramuru. Alguns dizem que foi fruto de um relacionamento dele com a Catarina. Outros dizem que foi fruto de um relacionamento dele com uma índia chamada Moemá. Mas o fato é que ela era filha dele. E foi uma das primeiras mulheres a lutar. Vamos dizer assim, não lutar em termo muito romântico. Vamos dizer assim, que ela requeriu educação para as meninas. Em 1551, por aí. Deixa eu ver. 1551, 1560. Eu escrevi uma carta para o Manuel da Nóbrega. Que era o chefe da primeira missão jesuítica. Que vinha catequizar os índios. E ela, nesse documento, que infelizmente está perdido. Esse documento nunca foi encontrado. Ela requeriu que as meninas começassem a ler e a escrever. Que os padres ensinassem essas meninas indígenas a ler e a escrever. E ela até se postulou a dar uma certa quantia de dinheiro para ajudar no projeto. Que na verdade era um projeto educacional. O padre gostou da ideia. O padre visionário gostou muito da ideia. Os jesuítas sempre foram muito modestos, revolucionários, em algumas áreas, claro. O padre gostou da ideia e submeteu a proposta, o projeto. Coroa portuguesa, mas a rainha dona Catarina da Áustria. Que era esposa do Dom João III, negou o projeto. Achou muito ousado. E eu gostaria de ressaltar que a Madalena foi alfabetizada pelo marido dela. Ela também se casou com português, olha aí. Mulheres indígenas sempre atreladas aos portugueses. Então, essas indígenas vão se casando com os portugueses. Vão ficando registradas na história e vão lutando pelo que elas acreditavam. Digamos assim, a Madalena Paraguaçu. Também se chama ela de Madalena Paraguaçu ou Madalena Caramuru. Ela saiu, inclusive, no selo dos Correios em 2001. Uma homenagem a ela. Não sei se você já viu esse selo. Eu não sei se você já viu esse selo. Eu nunca vi. De verdade, eu nunca vi. Sim, porque a história da Madalena é pouco divulgada, né? Bem apagada, né? Porque eu acho que é uma pena. É, porque eu acho que é uma pena. Eu acho que essas mulheres do Brasil colonial, elas não chamam tanta atenção por não ter muitas imagens delas, né? Sim, e porque quebraram barreiras. E que nem você estava falando. É muito mais fácil a gente conhecer a história delas, depois que elas começaram a utilizar nomes europeus, depois de ser batizado, do que elas em puras, né? Indígenas. Ninguém sabe que a Catarina Paraguaçu era a Água Vipirá, ou a Isabel Dias era a Bartira, né? Então, é muito comum a gente conhecer a vida delas pós-batismo, mas a vida delas como indígenas, elas com suas individualidades puras, a gente não conhece, não é divulgado isso, né? Sim, sim. Acabei de ver aqui nos meus escritos, a Madalena escreveu a carta em 1561. Trinta anos depois que a colonização do território começou de maneira efetiva. O Brasil começa a ser colonizado a partir de 1530, 1531, durante as três décadas do século XVI, as primeiras três décadas, foi um território basicamente abandonado, né? Não teve muita importância para a cura portuguesa. Quando os franceses começam a chegar aqui, querer fazer um comércio com os índios por causa do pau-brasil, Portugal fica em alerta e começa a enviar colonos. E já entrando na história dos colonos, gostaria de falar um pouco da British de Albuquerque. A famosa British de Albuquerque, irmã do Jerônimo de Albuquerque, o Adão Pernambucano, que teve mais de 100 filhos. Exato, é isso. Parente do Afonso de Albuquerque, o leão da Índia, né? O leão dos mares. E ela se casou, ainda bastante jovem, com o Duarte Coelho. Ela era uma mulher de corte, ela vivia na corte do rei, que doou para o Duarte Coelho a capitania hereditária de Pernambuco. E aquela mulher... Isso, exato. Exato. Ela se casou com o Duarte Pacheco em 1533. Certo. E chegou ao Brasil em 1535, julho. Agora eu acho que 13 de julho de 1535, ela chegou ao Brasil. Você pode imaginar o impacto, né? O impacto que aquilo causou nela, uma terra... É... Completamente hostil. Hostil os portugueses, porque existiam índios que teceram alianças com os portugueses, mas também havia os indígenas antropofágicos, canibais, violentos, né? Que desejavam expulsar os portugueses aqui a toda custa. A região das Amazonas, né? Isso. A região das Amazonas. Isso, a lenda das Amazonas, que os padres já mataram, índias guerreiras... Exatamente. Isso. Então aqui a Brit chega em julho de 1535, numa terra hostil, devastada. Já estavam devastando, né? Cortando as matas, óbvio, porque se eles não cortassem as matas, não teriam como sobreviver. Eles têm que devastar, portar pra civilização poder se instalar ali no território. Certo. Pode falar o que você ia falar. É que você falou da Brit de Albuquerque, né? O irmão dela foi casado com a Tabira, né? A Maria do Espírito Santo do Arco Verde, né? Que ele foi proibido de ter relações com ela, né? Isso, isso. Mas não adiantou muito não, porque ele teve mais de 100 filhos do Adão Pernambucano, imagina. Exatamente. Exatamente. Se é pra colonizar a terra, ele colonizou mesmo. Foi filho e depreitado. Exatamente, né? Ele seguiu o que estava na Bíblia literalmente, né? Crescendo o tipo de carbo. Ele multiplicou tudo. Exato. Exato. E, Fernanda, você falou da Brit de Albuquerque, né? Isso, ela assumiu o governo da capitania, deixa eu ver aqui nos meus escritos, de 1554 a 1560, após a morte do marido. E assumiu novamente em 1572, até 1584, quando ela faleceu já idosa. Então, a Britis, apesar de ser um... Ela é um lembrada, mas não é tanto como deveria, na minha opinião. Ela viu os primórdios do Brasil Colônia, viu a cidade de Olinda crescer, nascer, crescer, viu muita coisa acontecer. E, segundo os escritos dos contemporâneos dela, ela era uma mulher bem firme. Bem firme na administração do território. Inclusive, a capitania de Pernambuco foi uma das poucas que prosperou. Porque a gente já sabe, né? As capitanias hereditárias foram, basicamente, um desastre. Exato. Mas a capitania da Brit, olha só que coisa interessante, governada por uma mulher de origem europeia, uma mulher acostumada ao luxo da corte portuguesa, vem para um território hostil, se casa com um conquistador, Duarte Coelho, tem quatro filhos com ele aqui nessa terra. É uma das primeiras famílias, literalmente, vamos dizer assim, que a historiografia atual denomina de brasileiras, né? Os nativos da terra, os filhos da terra. E é muito curioso que os filhos dela, um filho falece, e parece que outros filhos vão para uma batalha, dois filhos, vão servir no exército do rei Dom Sebastião I, e ficam muito feridos na batalha de Alcanceiro Kibir, no Marrocos, no norte da África, e não regressam mais. Não regressam mais ao Brasil, e ela fica de governadora da capitania de Pernambuco, legisla, governa, guerreia, se defende de ataques de indígenas, ataca alguns indígenas também, constrói infraestruturas, faz caridades, se torna uma grande dama da sociedade, e falece aqui, numa idade bastante avançada já. Então eu gosto bastante da história da Brites, que mostra uma coisa surpreendente, né? Uma mulher de corte, uma mulher do alto escalão da sociedade. Brites de Albuquerque, a família Albuquerque, é aquela homenageada no poema dos Lusíadas. Tanto que o Albuquerque ganha o apelo do leão dos mares, o leão indiano, o leão da Índia. Então você imagina o que foi pra essa mulher guerreira, mulher literalmente de fibra, chegar aqui, se deparar com esse cenário, e governar numa região tão difícil, e conseguir legar pros sucessores dela, pros descendentes dela, uma capitania, uma boa infraestrutura, uma economia decente, vamos dizer assim, um território estabelecido, porque era muito difícil estabelecer territórios, as fronteiras ali eram um tema muito, muito, muito delicado. Também gostaria de citar que existiam conflitos entre os próprios colonizadores, os próprios portugueses, o que também dificultou muito a colonização, foi isso. Essa disputa interna que havia, um cobiçava o território do outro, o outro achava que a César Maria, a capitania que ele recebeu, não era tão boa pra ele o suficiente, que ele merecia mais, que ele tinha mais mérito. Então tem até alguns relatos dos colonizadores sabotando uns aos outros. Então era um ambiente muito hostil, e você pode imaginar o que a Brice não enfrentou, sendo uma mulher, governando num ambiente tão hostil, a colonização brasileira foi muito masculina no começo, tanto que não existiam, não sei se as pessoas sabem, não existiam mulheres europeias no início da colonização, só existiam as índias. Hoje, se eu não me engano, cerca de 50% da população brasileira é feminina. Antigamente era menos de 1%, se a gente for contar as europeias, porque a gente não tem um senso de quantos homens e quantas mulheres haviam entre os indígenas, em 1500, 1531, 1560. E falando da escassez de mulheres, gostaria de citar as órfãos da rainha. Árfãos da rainha. As órfãos da rainha. O pessoal tá dando risada aqui do Jerônimo de Albuquerque. O Adão Pernambucano? É, tão dando risada aqui, eu tô se lavando. Ô Fernanda, antes de você adentrar no assunto da órfãos da rainha, você falou da Brice de Albuquerque, né, que ela governou a capitaneia da Nova Lusitânia. Foi a primeira governadora das Américas. Sim. Antes da dona Leopoldina. Muitos acham que a dona Leopoldina foi a primeira a governar, a exercer um cargo de liderança oficialmente, mas não, foi a Brice de Albuquerque. Foi a Brice de Albuquerque. Além dela, teve a Ana Pimentel e a Luísa Grimaldi, que era a capitania de São Vicente, né, que era controlada pelo Martinho Afonso de Souza, que ele foi fazer a viagem e ela ficou governando. E a Luísa Grimaldi é a capitania do Rio de Janeiro. Então, como você disse, as capitanias hereditárias foram um desastre. As que mais prosperaram foram governadas por mulheres. Exatamente. As que mais prosperaram foram governadas por mulheres, ali com fibra, num ambiente hostil, que nem você falou, machista, onde a mulher não tinha espaço, a mulher não poderia ter acesso à educação, não podia ser alfabetizada. No máximo, ser alfabetizada, não podia passar disso e elas assumiram ali com consciência, sabendo fazer política e sabendo, tipo, prosperar aquilo que era desconhecido, hostil, perigoso e crescer as capitanias hereditárias. Só queria acrescentar isso, só. Sim, sim. Inclusive, eu gostaria de citar que as mulheres no Brasil só puderam frequentar escolas através de um decreto do Marquês de Pombal, em 1759. E, através de um decreto do Dom Pedro II, em 1881, elas poderam começar a se inscrever em cursos universitários, ou seja, frequentar a universidade. Então, olha só, uma lacuna de 400 anos, uma mulher lá no primórdio do Brasil Colônia já viu que, para aquela terra prosperar, teria que ter educação para todos. Então, olha aí, olha que coisa fantástica. porque, nesse caso, eu me refiro à Madalena Caramuru. Mas agora vamos às órfãos da rainha, que tanto me perguntam. Bom, agora eu gostaria de voltar um pouco na história da Catarina Paraguaçu. A Catarina Paraguaçu não foi a única esposa do Caramuru. Ele adotou o costume indígena de vários casamentos, ele se casou com várias índias. Poliamor, ele vivia no modelo atual que a gente chamaria de poliamor. Poligamia. Poligamia, exato. E aquilo incomodou muitos padres. E, posteriormente, incomodou a cora portuguesa também, que foi informada do que estava acontecendo. Então, eles decidiram tomar uma atitude e decidiram enviar órfãos que residiam num mosteiro que estava sob a proteção do rei Dom João III e sob a proteção da sua esposa, a rainha Dona Catarina da Áustria. A mesma que negou a escolaridade, vamos dizer, o acesso a ler e a escrever a todas as meninas indígenas. Lembrando que eu não estou falando isso para denegrir a imagem da rainha ou nada do tipo. A gente sempre tem que pensar com os valores da época. Porque aquilo era muito avançado para os valores da época. Se aquilo não existia nem em Portugal, nem para os portugueses, imagina para índios, né? Ainda se duvidava da natureza humana dos índios. Eles têm alma, eles não têm alma. Eles podem ser escravizados ou não, mediante a captura em guerras. vestidos de inocência, né? Isso. Isso. Então, é uma questão muito delicada. Só gostaria de ressaltar isso. Sim. Então, voltando às órfãs da rainha, diante daquela poligamia que eu gostaria de ressaltar, não foi praticada apenas pelo Caramuru, pelo Diogo Álvares. Vamos dizer assim, 95% dos colonizadores tiveram relações sexuais com as indígenas, sendo isso consensual da parte delas ou não, e viviam, vamos usar o termo da época, né? Amancebados. É aquele casal que se junta, mas não se casa. Foi muito comum no início do século XVI. Então, aquilo deixou os jesuítas bastante preocupados com a situação, porque eles tinham uma missão civilizadora, civilizadora, mas o projeto da catequese deles era de educar aqueles índios na fé católica, impor os valores da sociedade europeia a eles, e então redigiram cartas para a coroa portuguesa, e a coroa portuguesa decidiu enviar órfãos para o território. Então, em 1551, por aí, chegou cerca de 18 jovens aqui. Chegou cerca de 18 jovens aqui no Brasil para se casar com esses colonizadores. E o filme Desmudo, não sei se vocês assistiram, retrata isso. Um filme belíssimo. Isso. Nossa, o filme assim, gente, ele é fantástico. Eles até utilizam a linguagem portuguesa da época. Os atores aprenderam a falar. Então, é fantástico. Então, essas mulheres chegam aqui, eram órfãos, como já citei, órfãos de militares que morreram ao serviço da coroa portuguesa. chegaram aqui com um pouquinho de dinheiro, doado pela coroa portuguesa, e se casaram com esses colonizadores. E foram as matronas, as mães, genitoras das grandes famílias do Nordeste, um pouco do Sudeste, porque eles migraram também, né? E de São Paulo. Então, aqueles nomes compridos que nós vemos, por um exemplo, Barça, Sousa Buquerque, de Andrada, Silva e Melo, sempre tem uma mulher que veio naquelas caravelas com destino incerto, cerca de 18 mulheres, e infelizmente não se tem o nome de todas registradas, tem cerca do nome de umas nove registradas, mas os historiadores deduziram que por ser a quantidade de dinheiro destinado a cada um, deveria ser 18 senhoras, jovens, chegaram aqui e colonizaram essas terras, se casaram com colonizadores. Inclusive, tem um projeto de um filme intitulado As Órfãos da Rainha que eu conversei com a diretora e está ficando fantástico. O projeto do filme As Órfãos da Rainha que vai contar essa história fantástica. Não sei se você quer fazer alguma consideração a respeito. Você falou das órfãos da rainha, Fernanda, eu me recordei, você falou que é um projeto de povamento no Brasil também, As Vindas das Órfãs da Rainha, mas é bom também considerar que as mulheres que entravam no convento na Europa, as mulheres divorciadas, as mulheres má-vistas pela sociedade machista da época, porque o homem podia ser se o garanhão, mas a mulher se vinte deveria manter o recato. Manter o recato. Não podia ter prazer, não podia ter nada, porque era pecado capital. Sim. Mandam essas mulheres também para povoar e aqui o Brasil, né? As mulheres sem jeito, as ervas pecadoras, como dizia o próprio Padre Manel da Lóbrega, né? Eles dizem, mandem as mulheres que não tem jeito para o Brasil que faremos bons casamentos aqui. Sim, sim, as mulheres perdidas, né? Até hoje a gente se linguajar as mulheres perdidas, que a mulher é uma perdida, uma desvergonhada, então isso até hoje permanece no vocábulo brasileiro. Isso é muito interessante de você citar pra abrir os olhos das pessoas que nem sempre essas mulheres eram totalmente submissas, né? A gente tem um modelo da mulher no início da história do Brasil, uma mulher submissa, sim, a maioria deveria se submeter ao homem, aprender a fazeres domésticos, o principal objetivo da vida dela era casar e ter filhos, procriar bastante, ser uma serva de Deus, ser uma mãe amorosa. Elas recebiam uma educação, como eu já disse, das elites, claro, aprendiam a ler, a escrever, a fazer contas, porque elas também administravam grande parte dos recursos da casa, as fazendas, ou até aquelas de classe média, classe baixa, enquanto os maridos iam pra guerra ou saíam pra trabalhar. Então, eu gosto de questionar muito até quando, como era essa submissão feminina, será que elas eram tão submissas quanto se retratavam na historiografia tradicional, ou elas também se rebelavam? Elas tinham sim, elas tinham seu espaço, mas elas eram silenciadas. A história foi escrita por homens, então, esses homens apagaram a atuação dessas mulheres. Então, é muito interessante nós vermos isso. Sim, submissas, se esperavam o ideal de passividade, eu gosto muito da palavra passiva, elas teriam que ser passivas em tudo, até no ato sexual, o homem vai por cima, a mulher vai por baixo, como Deus ordenou, que os padres ensinavam. também gostaria de citar que existia, como a Mary deu o priori cita na obra dela, um manual, um manual do pecadinho, vamos chamar assim, deu um beijinho, tantas orações, passou a mão, tantas orações, então, ato sexual nem se fala, muitas orações e penitências. Para a mulher, para o homem, nem tanto. O homem sabe que é pecado, mas nem tanto, a mulher deve se preservar mais, manter a castidade, digamos assim. E falando em castidade, uma grande mulher, muito pouco citada, na história, e que teve o seu corpo violado, foi a Aquitune, Aqualtune, perdão, que foi a avó dos zumbis dos palmares. Sim. Aqualtune. Sim. É pouco divulgada, né? Ninguém, eu nunca tinha visto até estudar a história dela, alguém falar sobre ela, né? Sim, sim. A história da Aquitune, uma negra, escravizada africana, é, eu acho que é mais surpreendente dessa live. Vou falar rapidinho dela aqui, porque já estamos em 40 minutos de live. A Aquitune nasceu no Congo, se conta que ela era uma parente do rei do Congo, que não foi identificado ainda, e que após perder uma batalha para os portugueses, os congaleses foram escravizados. E ela foi escravizada junto. Certo. Se conta que ela foi estuprada durante o caminho para o Brasil, alguns afirmam que isso aconteceu no navio, outros afirmam que isso aconteceu na própria África, mas o que se sabe é que ela chegou no Brasil com uma princesa negra, resistência, liderou, inclusive se conta que ela liderou batalhas contra os portugueses em solo africano, em solo congales, chegou aqui na condição de escravizada e foi vendida como escrava reprodutora. O que era o escravo reprodutor? Era aquele que deveria procriar para o seu senhor. Ele deveria, vou dizer, o escravo masculino, o homem, deveria se deitar com as escravas consideradas férteis para, geralmente, nascer crianças. Hoje a gente vê isso como um absurdo, seres humanos tratados como basicamente piores que animais, um sistema reprodutor, reproduzir mais para o seu senhor, o que choca muito. O escravo reprodutor não é nem muito citado em sala de aula. Eu nunca vi escravo reprodutor sendo citado na minha sala de aula, por exemplo. Eu acho que seria até muito chocante, né, para adolescentes, crianças saberem disso. E, então, ela foi violentada e foi levada para o Porto Calvo. e lá ela conheceu mais maldade, né, se conta que ela foi violentada diversas vezes porque, vamos dizer assim, ela tinha um tino de liderança. Os senhores dela perceberam que ela era muito próxima dos escravos e então deixaram ela na mão dos piores homens da fazenda, digamos assim. Ela foi estuprada diversas vezes. Acabou grávida, não se sabe da paternidade desse menino, do menino que ela carregava no ventre. E mesmo grávida nos últimos meses de gestação, ela decidiu fugir. E estava grávida de oito meses e ela tomou conhecimento do quilombo dos Palmares e fez uma fuga espetacular, fugiu e se tornou uma liderança nesse quilombo. Esse quilombo que foi destruído pelos portugueses em 1694, final do século já. Então, olha que história fascinante. Ela deu à luz a Ganga Zumba, que foi o líder daquele núcleo de resistência aos portugueses. E, posteriormente, ela teve outra filha chamada Sabina, que foi mãe dos zumbis dos Palmares. Então, as pessoas se enganam. Elas acham que alguns até citam ela como mãe dos zumbis dos Palmares. Não, ela foi avó através da filha dela. A filha punhagem materna, o zumbi é descendente da uma rainha congalesa, ou alguns chamam ela de princesa, escravizada pelos portugueses. Foi vendida, atravessou o Oceano Atlântico, chegou no... Foi vendida como uma escrava reprodutora, porque dizem, né, que ela tinha ancas largas, seios voluptosos, então, para a medicina da época, aquilo teria, vamos dizer assim, um indicativo de muita fertilidade. Então, foi vendida, foi estuprada, violentada várias vezes, teve seu corpo violado, se cansou daquela situação, decidiu fugir, fez uma fuga espetacular, imagina uma mulher fugindo com uma barriga de sete, oito meses de gestação, como não foi difícil. Chegou no quilombo dos Palmares, foi uma resistência, porque ela já tinha uma experiência em liderança, tinha um certo tino administrativo, fortaleceu o quilombo, foi mãe de um líder, e se conta que ela morreu já em idade avançada, já. Alguns dizem que ela faleceu vítima de velhice, causas naturais, e outros dizem que ela morreu queimada pelos portugueses quando eles destruíram o quilombo. Mas, de fato, a gente não tem nenhum dado conclusivo, digamos assim, da morte dela, infelizmente, depois que ela vai para o quilombo dos Palmares, a gente tem mais lenda do que documentos assinados, documentos escritos, e os historiadores se respaldam muito disso, nos documentos. A gente se fia bastante nos documentos, senão que a história oral não seja importante, é relevante sim, mas o documento escrito, a memória, é bastante relevante. Então, eu gostaria de citar a história da Aqualtume, Aqualtume, pessoal, o pessoal está perguntando aí na live como se escreve, Aqualtume, depois eu vou fazer uma série de posts no meu perfil, o blog Rainhas Malditas, aqui no IG mesmo, que estão me pedindo bastante conteúdo de mulheres negras de fibra, então vocês pesquisem um pouco a história dela, Aqualtume foi uma mulher de resistência, uma história, uma princesa congalesa escravizada, que resistiu a sua condição de escravizada e se tornou uma princesa novamente, digamos assim, no quilombo dos palmares. Fernanda, você estava falando da Aqualtume e eu queria citar as escravas de ganho também que tinha, as quebroteiras, as prostituídas por seus senhores. Prostituídas, exato. Eu queria falar sobre a Teresa de Benguela. Pode falar. que ela ela era a rainha, ela foi rainha ali na arte e quando ela volta ela é uma resistência aqui. Contra todo aquele julgo dos portugueses, falam que ela era muito dura, né? Ela era... Ela aplicava castigos àqueles seus subordinados e quando ela vê que ela vai ser violada pelos portugueses, né? que ela vai sofrer o estupro e tudo mais e ela se suicida, né? Porque aquilo aquilo pra ela como... Ela era uma rainha, né? Ia perder a dignidade, a força dela, né? E uma outra que eu queria citar, Fernanda, é... Que era escrava de ganho, a Luísa Maim, a mãe do Luís Gama. que ela participou da Revolta do Malês, ela participou da Sabinada também. É uma mulher fortíssima, o Luís Gama nos documentos, no diário dele próprio, ele fala que ele era uma mulher muito forte, que ele era filho dela com português, né? Que ele não cita o nome, nunca citou o nome desse português, e pra quem não sabe aí na live quem é o Luís Gama, ele foi filho da Luísa Maim e ele foi advogado autodidata, jornalista autodidata, que libertou diversos escravos pelas brechas das leis que tinham na época. Ele dava, ele conseguia dar a alforria pra esses escravos. E a Luísa Maim, uma grande mulher, é... fazendo os quitudes que ela vendia, que o próprio Luís Gama fala, ela conseguiu pagar a sua alforria, ela participa de várias revoltas, e eu, com certeza, uma mulher diferente, de resistência, dessa época. Eu queria só abrir algumas considerações nisso que você falou. Sim, e como o nosso tempo é curto, eu tinha preparado a história da Chica da Silva, mas que eu vou citar rapidamente aqui, Chica da Silva foi esposa de um comendador de diamantes, né, no século XVIII, em Diamantina, atual Minas Gerais. Foi fruto de um relacionamento entre uma mulher negra escravizada e um português. Aos 18 anos, parece, teve um filho de um médico português, de quem ela era escrava. Não sei se o médico era português ou nativo da terra, agora me desculpem. Mas o homem que mais marcou a vida dela foi o comendador João Fernandes, com quem ela se amancebou, né, teve um relacionamento amoroso de longa duração, muito sólido, muito respeitoso, o que chocou a sociedade. O que chocou a sociedade, pessoal, no caso da Chica da Silva, não foi o fato dela ter se envolvido com um branco português, porque isso era bastante comum na terra do Brasil. Foi o fato da relação ser pública, eles viveram juntos na mesma casa, inclusive. Ele assumiu a, vamos dizer assim, os cuidados com o primeiro filho que ela teve com o médico, que foi bastante chocante para a sociedade. Inclusive, a Chica da Silva foi enterrada dentro de uma igreja com bastante pouca circunstância, indicando que uma ex-escravizada, o João Fernandes libertou ela, conseguiu alcançar um nível na sociedade praticamente de igualdade com os brancos. Você vê que história fascinante. E, posteriormente, quando o João Fernandes de Oliveira regressa para Portugal, ela fica administrando a educação de 13 crianças. Ela teve 13 filhos com ele, imagina. Então, eu gosto muito da história da Chica da Silva. A história real, tá, pessoal? Não a história da novela da Rede Globo, que eu acho uma novela, eu acho uma novela, digamos assim, não desrespeitosa, desrespeitosa também, mas eu acho uma novela muito polêmica, muito delicada pela hipersexualização que fizeram com a figura da Chica, não é? Chica foi uma figura hipersexualizada, ela se tornou um mito, né? Na verdade, um mito da sociedade brasileira no século XIX, século XX. E, para quem está perguntando aí, ela não, ela não libertou os escravos dela, ela libertou, eu acho que, só as escravos de companhia, que eram aquelas que serviam ela no dia a dia. Ela não lutou pelo fim da escravidão, não. Ela não foi uma figura de resistência, como a gente costuma falar hoje em dia, mas ela é um exemplo da mobilidade social que uma negra escravizada poderia alcançar dentro da sociedade. Nasceu escrava, teve um filho com o seu senhor, não foi assumida pelo pai, o pai não alforriou ela e a história dos filhos dela foi diferente, porque o João Fernandes alforriou os filhos que ele teve com ela. Esses filhos assumiram postos importantes na administração da colônia. O Brasil ainda era colônia naquela época. Então, olhe só que história fascinante, a verdadeira história da Chica da Silva, a verdadeira Chica, não a Chica tem novela da Rede Globo. E a gente também não sabe se ela era maltratada dos escravos, como a novela retratava. A gente não sabe se ela era uma mulher má, se ela era uma mulher muito boa com os escravos, a gente não tem muito registro sobre isso. Não sei se você queria falar mais alguma coisa. Não, perfeito. Fernanda, tem uma pergunta aqui da Paula, eu não sei responder, mas talvez você saiba. Fizeram uma exumação da Chica da Silva e ficaram de reconstituir a face dela por técnicas computuralizadas. Sabe informar se esse trabalho foi concluído? O nome dele é Rafael de Paula, Rodrigo. Rafael de Paula. Rafael de Paula, isso. Isso. Não, eu também estou correndo atrás dessa informação e não encontrei nada referente a isso. Eu dei uma pesquisada aqui, também tem a minha assistência. O Rafael está fazendo uma correção aqui para mim. Segundo ele, a novela Chica foi exibida pela Manchete, assim como a escrava Anastácia. Mas a novela que eu vi foi com a Thaís Araújo. Teve duas novelas da Chica, então? porque a Thaís Araújo não é tão velha para ter atuado na TV Manchete. Exatamente. Me digam aí, pessoal, se a novela sobre a Chica da Silva com a Thaís Araújo foi exibida pela TV Manchete ou pela Rede Globo. Agora eu não me recordo. Eu também não assisti essa novela, só assisti alguns trailers no YouTube e achei de péssimo gosto. Isso, essa era a palavra que eu estava procurando. Uma novela de péssimo gosto. Isso, que eu tinha me esquecido. Uma novela, na minha opinião, como historiadora, pesquisadora, a novela Chica da Silva com a Thaís Araújo de péssimo gosto. Histórico. Como entretenimento até vai. Aqui ele está falando sim. Teve um filme antigo sobre Chica da Silva. Ah, então o Rafael deve estar se referindo a esse filme antigo que foi exibido na TV Manchete. não sei. Foi a Manchete. Manchete barra record. Agora a polêmica. A Chica sempre... A Chica, a Chica, ela é a polêmica na figura dela, né? Ela é a figura... Você quer falar alguma coisa sobre a Chica nas mulheres do Brasil no século XVII? Eu só vou comentar que... Século XVIII. Essa pergunta se... da exumação computoralizada se dava para ver o rosto. Eu acabei de ver aqui eles não conseguiram estão em um impasse em questão de documento alguma coisa assim para conseguir fazer essa computoralização que ele estava falando. E uma... Outra coisa que eu quero falar Fernanda é que essas escravos, essas mulheres que vieram da África, elas tinham a sua própria religião, elas tinham a sua própria cultura, tanto que o Caduon Black veio de lá... E... E... a Chica da Silva ela viveu no século XVIII, tá? Ela não viveu em 1500, não. É porque aqui eu escolhi... Desculpa te interromper, Rodrigo. eu escolhi falar de grandes mulheres de cada século para distribuir bem e democratizar bem essas figuras relevantes ao longo do Brasil com a Dona. Então a Chica viveu no século XVIII, 1700. Pode seguir, Rodrigo, porque o pessoal estava confuso aqui. É, o pessoal falou aqui, ó, a Chica da Silva não passou na Globo, viu? Ah, tá, que bom. Na manchete mesmo. É, eu sabia. Eu pensei que ela é rata, pessoal. Eu também pensei que ela é na Globo. Eu acho que um seguidora aí me cantou a pedra errada. Porque como... Porque me pedem muito para falar da Chica da Silva. Eu até estou procurando um historiador especializado na figura da Chica ou que sabe muito sobre a história da Chica para a gente falar sobre essa mulher fantástica. Sim. Só continuando, Fernando. Então, essas mulheres eram trazidas com suas religiões e apesar de... Quando ela vem aqui ela tem que ser submetida à religião do senhor, né? Da... E da sinhazinha, né? A sinhá. É... Elas tinham suas próprias figuras, elas tinham seus próprios amuletos, as suas estátuas de devoção que muitas vezes elas escondiam, né? Porque se não se pegasse era terror. e uma outra coisa também que dentro dos documentos que mostram que a sinhaz era pior do que os senhores, né? Elas falavam porque muitas vezes os senhores traíram traíram a sinhaz com as escravos e muitas delas às vezes arrancavam os olhos das escravos e dava para o senhor comer, né? Então, para você ver como essas mulheres escravizadas sofreram, né? Além de se submeter muitas vezes a serem violadas contra a sua própria vontade muitas vezes ela tinha que enfrentar a fúria da mulher desse senhor. Sim, sim. Inclusive, eu gostaria de citar que existiam estupros nas senzalas. Os próprios negros escravizados também estupravam as escravos as irmãs deles digamos assim então fica aí essa questão para a gente refletir às vezes a violência não vinha sempre por parte dos brancos e também às vezes vinha por parte dos negros. Exatamente. Sim. E para finalizar essa live gostaria de falar um pouquinho sobre a Domi Tiro de Castro. Todo mundo lembra da Domi Tiro de Castro no primeiro reinado. Mas poucos se deram de conta que ela nasceu no Brasil Colônia. Ela nasceu em dezembro de 1797. Toda a infância e a adolescência dela se passou no Brasil Colônia. Exato. E aos 15 anos em 1813 dois anos antes do Brasil ser levado à categoria de Reino Unido a Portugal e ao Garves ela se casou com o Francisco Pinto Coelho de Mendoza um Alferes e se mudou para Minas Gerais a terra onde a Chica da Silva vivia. E lá teve início o inferno da Domi Tiro porque o marido dela se revelou um homem abusador violento e tentou até matar ela porque alegava que ela isso duas facadas uma no abdômen e uma na coxa foram duas facadas que ela levou. E uma história muito trágica a história da Domi Tila ela tomou uma atitude incomum na época se cansou de viver aquela vida e voltou para São Paulo e ali teve início uma batalha legal pela guarda dos dois filhos que ela teve com ele dois filhos que sobreviveram a Francisca e o Felício e quem resolveu o impasse incluindo o impasse do divórcio foi o imperador Dom Pedro I que na época era príncipe regente do Brasil ainda e a história da Domi Tila é fascinante porque ela nasce no Brasil colônia e se envolve com o homem que proclama a independência o Dom Pedro I o romance da Domi Tila e do Dom Pedro nasce junto com a independência porque eles começaram a ter um relacionamento amoroso em agosto de 1822 e a independência é proclamada em setembro 7 de setembro do mesmo ano em 1823 ela vai pro Rio de Janeiro se instala no Rio de Janeiro com a família aí tem toda aquela história que a gente conhece ganhou uma bela casa belos vestidos joias se instruiu um pouco mais se tornou dama camarita da Imperatriz acompanhou a família real a sua viagem a Bahia terra da Madalena Caramuru terra da Catarina Paraguaçu próximo de onde a Brite de Albuquerque governou Pernambuco fica nas mediações proximidades ali o romance acabou em 1831 ela voltou para São Paulo foi rejeitada pelas matronas da sociedade paulista conseguiu se reinserir com muito esforço da parte dela digamos assim Paulo resulte em sua obra verdadeira história da Marquesa de Santos até chega a afirmar que as matronas não queriam receber a domitila então ela se postulava e ia tomar chá com elas mesmo sem ser convidada tentando se reinserir na sociedade e uma história muito curiosa da domitila também é o fato dela ter vivido amancebada com o Rafael com o Brigadeiro Rafael Tobias de Aguiar e isso ela só se casou com ele anos depois e se tornou a rainha de São Paulo porque o Rafael Tobias de Aguiar era um homem muito proeminente na província de São Paulo o governo de São Paulo até liderou uma rebelião contra o governo imperial já na figura do Dom Pedro II filho do amante dela com a Imperatriz Dona Leopoldina 1842 né Fernando isso exato exato e ela se casou com ele em 1848 49 por aí se eu não me engano não dou certeza dessa data sim então ela volta pra São Paulo o Rafael lidera uma rebelião contra o governo imperial vai preso ela se postula a ir com ele e depois morre com uma grande matrona da sociedade você quer fazer uma conclusão Fernanda falar fazer um geral alguma coisa primeiramente eu gostaria de agradecer a sua participação na minha live agradecer o seu convite agora eu tô no seu perfil na outra live a gente fez através do meu perfil gostaria de agradecer o seu convite pra eu falar sobre esse tema tão relevante né espero não ter errado nenhuma data são muitas datas e eu tive que me situar vamos dizer assim bastante o pessoal em datas acho que não errei nenhuma não a minha conclusão é a seguinte as mulheres no Brasil Colônia não eram tão submissas quanto nós imaginávamos isso é um fato eu durante a minha adolescência pensava apenas no modelo de submissão né e através das minhas pesquisas desde a faculdade vi que a história não era bem bem assim não então eu acho que as mulheres no Brasil Colônia tem que ser mais estudadas sim eu gostaria sabe eu gostaria muito de que alguns pesquisadores arqueólogos resumassem essas mulheres estudassem alçada talvez fizessem até reconstruções faciais eu acho que tem pouca isso é a minha opinião minha opinião pessoal eu acho que tem pouca representatividade imagística das mulheres no Brasil Colônia eu acho que se tivéssemos mais pinturas obras de arte bustos talvez as pessoas se interessassem mais por essas histórias nós temos bastante pinturas de homens no Brasil Colônia pinturas por exemplo o Tiradentes tem muitas pinturas da execução dele não temos nenhuma pintura da Coltune não tivemos nenhum retrato que sobreviveu aos nossos dias da Chica da Silva muito se fala do martírio do Tiradentes pouco se fala do martírio da Coltune e de tantas outras negras escravizadas que até cometendo suicídio mataram seus filhos como um ato de resistência contra a escravidão só temos uma pintura da Catarina Paraguaçu que inclusive eu usei pra fazer a capa da live que já tá salva no IGTV pessoal então eu acho isso as mulheres não foram tão submissas quanto a gente imagina inclusive eu gostaria de deixar uma dita de leitura o livro organizado pela Mary Del Priore Mulheres no Brasil é excelente inclusive a que eu gostaria de citar uma coisa que eu não pude citar na live anterior é que a Mary através de documentos descobriu que grande parte do comércio de Vila Rica atual ouro preto na segunda metade do século 18 1700 era gerido por mulheres porque os homens estavam ocupados demais na extração dos diamantes e do ouro ou até na agricultura eles precisavam comer e comércio venda de escravos gerir a colônia na parte fiscal burocrática e econômica econômica no ramo deles que eu digo trato com os escravos transporte de escravos venda de escravos extração do ouro extração dos diamantes burocracia então essas mulheres saiam às ruas literalmente e vendiam seus produtos produziam seus produtos muitas eram tuteiras trabalhavam com empregadas domésticas babás amas de leite existiam amas de leite brancas também amas de leite secas prostitutas também porque não dizer isso é um grande tabu ainda persiste um pouco na historiografia existiam muitas prostitutas não apenas negras escravizadas por seus senhores mas também mulheres brancas já ouvi também alguns testemunhos de historiadores que muitas negras se escravizavam se escravizavam não perdão se prostituíam voluntariamente porque era um ganho bastante substancial para a época através dos serviços sexuais que elas ofereciam e muitas compraram a liberdade através desses trabalhos sexuais porque os senhores deixavam parte para elas muitos ganhavam mais do que se fossem quituteiras então o lucro por mais chocante que isso possa parecer era para os dois lados e muitas muitas mulheres negras conseguiram sua libertação através da prostituição escrava de ganho que a gente chama né então eu gostaria de deixar esse dado para o pessoal aí eu não sei se você quer falar mais alguma coisa eu acho que você sabe bastante das mulheres no Brasil Colônia você achou você achou achei eu primeiramente eu queria também agradecer você ter aceitado o convite foi muito gentil da sua parte você disponibilizar um tempo para conversar e eu eu queria também falar que o seu trabalho é muito importante continue fazendo esse trabalho que você faz não só divulgando fatos históricos sobre mulheres mas também o trabalho que você faz sobre os atos de violência atualmente principalmente ali na parte do Oriente Médio que eu vejo que você foca bastante que é bem legal as pessoas não conhecem e Fernanda eu queria fazer outro convite para você aqui no meio desse público esse público para a gente falar sobre a Leopoldina o que você acha? acho fantástico e aceito e vou pedir para o meu pessoal meus seguidores te seguirem e estou divulgando essa live nesse exato momento para o pessoal aqui da minha página perfeito pronto divulguei perfeito pelo que eu notei o pessoal gostou bastante ali é porque eu não fico lendo muitos comentários porque senão eu me perco na linha de raciocínio ah lógico mas pelo que eu mas pelo que eu vi o pessoal gostou bastante Oi Heróis do Bernardo Barros o Heróis do Bernardo Barros colorizou uma série de fotos de maneira voluntária para mim da Princesa Isabel estava cortada no meu feed e eu já aproveito aqui para pedir para o pessoal seguir o Rodrigo arroba Rodrigo historiador Bastos arroba historiador Bastos siga ele no Instagram tem uma pessoa aqui que está participando da live não sei vou dizer o nome dela vou dizer o nome de usuário soletrado N Y K A underline Sante gostaria de agradecer a sua participação aqui ela disse vou amar a live sobre a Leopoldina parabéns Fernanda e Rodrigo pela live passou tão rápido que eu nem percebi dona Leopoldina merece uma live é uma pena eu estou puxando os comentários lá abaixo para ver os anteriores o Instagram sempre derruba depois de uma hora que bom que voltaram muito obrigado pelo carinho depois você me diga o seu nome não consigo ver direito sua foto querida mas agradeço bastante sua participação vi muitos comentários seus na primeira parte da live e gratidão sempre Rodrigo Rodrigo posso te contar uma história posso sou historiadora adoro contar histórias muito bem falando de prostitutas não sei se você conhece a fundo meu trabalho mas eu participei de um podcast com a Isabelle Reis chamado cena do crime eu gravei um episódio com ela sobre a Bárbara dos Prazeres Bárbara dos Prazeres é mais lenda do que do que realidade mas eu gosto muito de contar essa história para você ver por exemplo Brito de Albuquerque tem uma trajetória surpreendente Chica da Silva teve uma ascensão meteórica Marquesa de Santos do Mitila de Classificante Melo também teve por que não dizer saiu muito saiu muito privilegiada da relação que ela teve com o Dom Pedro primeiro e a história da Bárbara dos Prazeres também chamada de Maria Bárbara dos Prazeres mostra o quão decadente pode ser a vida de uma mulher segundo a lenda a Bárbara chegou ao Brasil aos 18 anos na década de 1770 por aí ao lado do marido um português que a gente não sabe o nome chegou no Brasil no Rio de Janeiro uma das mais importantes cidades do país até os dias de hoje é assim e se apaixonou por um mulato livre um mulato pela denominação que chamou ele mulato possivelmente filho de um branco com uma negra ou vice-versa que a gente também não sabe o nome e se apaixonou por ele dizem que matou o marido apunhaladas para viver esse amor se juntou com esse mulato livre e o mulato livre começou a explorar ela revelou um homem bastante boênio gastador gostava de beber um vinho gostava de deixá-la sozinha em casa e gastou todas todas as economias dela que ela tinha dado do marido pois bem do Ana Bárbara uma mulher de gene forte né a gente já nota se transferiu de Portugal para o Brasil matou o próprio marido apunhalados a gente já sabe com quem está lidando decidiu matar esse companheiro digamos assim também e depois da morte desse companheiro se viu sem dinheiro bonita mas sem muita instrução decidiu se entregar à prostituição na espagina né no Uruguai isso primeiro exerceu a prostituição no Rio de Janeiro durante 20 anos e no início do século XIX provavelmente acompanhou as demais prostitutas que foram para a Cisplatina atrás dos soldados né que foram lotar na Cisplatina a mando não se sabe o ano né porque o Brasil liderou várias expedições para a região da Cisplatina atual Uruguai mas digamos assim num contexto geral início do século XIX e só um momento contra aí varíola lá no Uruguai aqui no Uruguai ainda estou no Rio Grande do Sul então é a próxima contra aí o varíola como a gente já sabe a varíola é uma doença infectocontagiosa e as pústulas não mataram ela mas deixaram a pele deformada sim então ela voltou para o Rio de Janeiro mas como já estava ficando uma mulher de idade uma senhora de mais idade 40, 50 anos perdeu parte da clientela e se viu na penúria e para piorar a situação depois contraiu lepra lepra é uma doença muito estigmatizada muito dolorida até hoje é uma bactéria que vai correndo a epiderme do indivíduo que é vítima dela e então aquilo foi a derrocada dela e se conta que ela foi no morro do morro do Pinto atual morro do Ineco ou vice-versa não me recordo muito bem agora tudo no Rio de Janeiro ela saiu do Uruguai da cisplatina e voltou para o Rio de Janeiro saiu viva da varíola porém contraiu lepra e desesperada para voltar à profissão dela decidiu ir atrás de feiticeiros os feiticeiros deram todo tipo de receita para ela orações ungüentos que ela se chicoteasse com ervas encontradas mesmo mangás mas nada daquilo resolveu e então ela começou a se banhar em sangue de animais e do sangue de animais foi para o sangue das crianças e dizem que ela começou a capturar crianças no Rio de Janeiro que ela espreitava as criancinhas na rua e principalmente na roda dos enjeitados na Santa Casa de Misericórdia e dizem que ela pendurava essas crianças e tomava banho no sangue dessas crianças não se sabe se essa lenda é verdade ou não se conta que a expressão a bruxa está solta é inspirada na Bárbara que teria atuado cuidado com a onça que a onça vai te pegar também teria ser originado devido às atividades macabras dela supostas atividades macabras dela durante o primeiro reinado e se sabe que em 1830 um ano antes da abdicação do Dom Pedro I encontraram um corpo boiando mas não se soube dizer se era da Bárbara ou não porque o corpo estava bastante decomposto desfigurado devido ao processo de envelhecimento da varila da lepra que deforma a epiderme do indivíduo e como você falou se conta que a expressão a onça está solta ou a onça vai te pegar ou a bruxa está solta se inspirou nela que as mães usam até hoje essas expressões para assustar as crianças inclusive esses dias eu vi uma uma mãe utilizando a expressão cuidado que a bruxa vai vir te pegar para aqueles e colocar máscara estava passando aqui na frente da minha rua aí me lembrei da Bárbara como o linguajar perpetua uma lenda uma história então gostaria de contar brevemente a história da Bárbara dos Prazeres que chegou nasceu no Reino de Portugal veio para o Brasil Colônia viu a emancipação da Colônia se transformar em Reino em 1815 por decreto do Dom João VI e finalmente a independência em 1822 como ela como ela morreu em 1831 supostamente faleceu em 1831 ela também viu até a assinatura de reconhecimento de Portugal reconhecendo o Brasil como um país independente um império um império multietnico independente então olhe só a diferença da história da Brice de Albuquerque que foi uma mulher de sucesso e a história trágica da Bárbara ou Maria Bárbara dos Prazeres nessas terras nessas terras tupiniquins a diferença dessas histórias e até hoje parece que fazem passeios turísticos no Rio de Janeiro infelizmente eu nunca eu nunca visitei o Rio de Janeiro mas dizem que até hoje fazem passeios turísticos envolvendo essa lenda próximo do Arco do Teles onde ela trabalhava não sei se você já visitou o Rio de Janeiro não nunca visitei tem muita curiosidade e ali próximo morava outra mulher famosíssima a Carmen Miranda e isso dizem que ela morava nas adjacências do Arco do Teles onde a Bárbara se prostituía dizem que ela ganhou até o apelido de Dois Prazeres devido a uma santa que tinha esse nome dos Prazeres que ficava ali próximo do Arco do Teles exatamente Fernanda eu estava te pensando eu queria falar um pouquinho ali das indígenas voltar um pouquinho na cultura delas você falou que os portugueses se assustaram primeiramente eles acharam que estavam no Jardim do Éden o fato de todo mundo estar pelado vestidos de inocência como o Cristóvão Colombo diz e as mulheres como elas eram ativas nessa sociedade como elas praticamente estavam em toda parte fazendo grandes serviços dentro da sociedade coisa que a mulher comum europeia não fazia e como elas participavam dos rituais as mulheres mais velhas faziam o Cauim e o Moqué que o Moqué era gordura dos inimigos eu estou falando da cultura antropofágica gordura dos inimigos junto com a farinha e couve e o Cauim que era praticamente a cerveja do índio ela mastigava folha de mandioca e cuspiam e ali fermentava praticamente era a cerveja dos índios né sim e também a festividade que houve na França ah sim eles levaram os indígenas para ali para na França e e eles praticamente fizeram uma não posso fazer uma sátira né colocaram prostitutas para simbolizarem as índias porque também o papel de atriz na época era vista como prostituta né a mulher atriz ela era vista como prostituta e e essas mulheres praticamente as mulheres que sobraram que participaram dessa festividade na França elas praticamente todas foram estupradas pelos portugueses pelos portugueses pelos franceses então é para você ver né como é assustador você pensar como as mulheres eram vistas nessa época as mulheres não podiam sair essa cultura eu acredito que vai até os dias de hoje né a mulher de respeito não pode sair em tal horário até tal horário senão não é uma mulher de respeito e é algo que a gente esse machismo que a gente herda nos dias de hoje as mulheres antigamente podiam ficar na janela a janela tinha que ser de um jeito que ela podia ver o que estava lá fora e o que estava dentro não pode ser vista a mulher não pode ser vista então é algo tão presente que a gente herdou que ainda tem isso né pessoas como você e outras pessoas lutam contra esse machismo herdado assim milenar quase milenar praticamente acredito que seja milenar sim no Brasil colônia o principal espaço nas mulheres era o reduto familiar né era a casa era onde ela tinha uma atuação bastante relevante digamos assim na ausência do marido elas administravam os bens cuidavam dos filhos administravam os criados por vezes os escravos por vezes o que entrava e saia da casa a segurança os alimentos a cozinha quanta água se utilizava para tomar banho quanta água não se utilizava para tomar banho então eu acho isso bastante interessante lugar do homem era na rua lugar da mulher era em casa reduto familiar e igreja igreja também era um um local bastante relevante para a socialização da mulher então era da igreja para casa e da casa para a igreja se tem um um pensamento bastante interessante que se se falava que a mulher tinha espaços reduzidos na sociedade era nascia estava sob o domínio do pai casava estava sob o domínio do marido e se enviuvava estava sob o domínio do filho se ele fosse mais velho e se ele não se ele fosse criança ainda ela ficava de doutora dele mas grande parte das mulheres que não tinham recursos que não herdavam grandes fortunas voltavam a se casar até porque vamos dizer assim a presença de um homem ao lado delas impunha mais respeito até nos outros homens que que a gente tem que compreender a sociedade da época uma mulher sempre sendo de um homem seja pai marido filho tio cunhado era muito difícil sobreviver lembrando que se a violência contra a mulher até mesmo a intimização a uma mulher era presente hoje imagina naquela época onde havia mais homens onde a sociedade era mais violenta era mais militarizada o perigo era muito mais latente e os índios também não pense que os índios não atacavam essas mulheres eles atacavam esses índios atacavam também essas mulheres colonizadoras então é isso o espaço da mulher era muito reduzido mas ao longo do tempo através de muita luta reformas legais pensamentos sendo modificados nós mulheres e homens também homens também participaram dessa luta eu acho muito muito incorreto digamos assim dizer que os homens não participaram da luta feminista porque participaram sim por exemplo o primeiro ministro que promulgou o voto feminino o socialismo feminino no Reino Unido foi um homem no início do século XX foi um homem que através claro de uma luta liderada por mulheres da sociedade civil mas foi ele que foi lá assinou teve uma coragem porque isso é uma mudança muito grande assinou e permitiu que elas pudessem votar as mulheres no Brasil só puderam votar em 1932 eu acho uma coisa assim porque após a república aquela luta do Pedro II para a mulher poder também votar porque estava nos ideais dele nos diários dele a mulher poder votar até mesmo estudar quando é proclamada a república essas ideias morrem e volta de novo aquela visão retrógrada retrógrada isso Fernando só para finalizar que eu estou vendo que está estendendo muito eu só queria fazer uma consideração da Marquisa de Santos que eu vi a Marquisa de Santos é polêmica eu vi um monte de xingamentos a ela ali no chat que as pessoas ah não gosto não gosto da Marquisa as pessoas reduzem a Marquisa há sete anos eu falo eu acho que a Marquisa só teve sete anos de vida porque foram sete anos de a mãe que ela foi amante do Dom Pedro I e eu vejo a luta que essa mulher teve para estar com os filhos para sobreviver exatamente sobreviver primeiramente ela ter a coragem de ir atrás se lançar do marido exato e também a luta liberal ela participou da política e também ajudou muitas pessoas a ter uma faculdade que poucas pessoas falam foi patrona dos estudantes de direito né exatamente ela bancava então ela participou da política numa época que a mulher não era bem vista na política né sim inclusive outra 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 mulher que se envolveu no meio político liberal muito importante foi a Ana Jansen do Maranhão então ela inclusive financiou os exércitos do Duque de Caxias quando ele combateu a revolta da balaiada lá no Maranhão bem interessante né se você pensar nisso né é Fernanda eu só queria agradecer de verdade a sua disponibilidade eu achei que foi muito legal acho que a conversa rendeu bastante teve bastante eu acho impacto midiático aqui no social e e fica meu convite ainda vamos fazer a live da Leopoldina vamos se preparar marcar uma data direitinho só marcar a gente marca aí não vai ter confusão em Fuso Alari no grande de São Paulo exatamente a gente marca certinho o horário pra não ter esse problema que teve que teve hoje mas acredito que nem foi um problema mas também acredito que não foi um problema então perguntaram ali no chat antes se você vai deixar essa live salva no IGTV ah tá eu vi que os seus vídeos são bastante interessantes a minha mãe tá aqui tá mandando um hello pra todo mundo manda um oi tá me mandando oi eu vi que tem uma pessoa perto de você também aí né é tem a minha esposa tá aqui me ajudando aqui a fazer a live assistente aqui Fernanda aí você me envia eu vou editar e aí eu mando pro seu e-mail aí você posta no seu canal de Youtube e eu posto também no meu canal porque eu também edito pelo Filmora aí vai ficar perfeito então você sabe fazer os efeitos os efeitos do lado ah que bom que maravilha Tiago Ferreira fotografia Ferrari fotografia tá fazendo uma sugestão uma live sobre Dom Pedro primeiro e outra live sobre Dom Pedro segundo a Bárbara Pinto está nos parabenizando pela live sim sim a gente agradece né e então fica aí a sugestão da live do Dom Pedro primeiro e a sugestão da live do Dom Pedro segundo sim e se a gente fizer uma live sobre Marquesa Santos aqui o negócio vai pegar fogo porque vão fingar ela até não poder mais nos comentários gente como eu recebo hate como eu recebo hate no meu direct se eu posto alguma coisa da Marquesa Santos é terrível até o Paulo recebe hate imagina aí uma pobre mortal se não não é acho que a novela também contribuiu para isso né ah sim as produções cinematográficas televisivas sempre retratam ela como vilã e essa novela sim é da Rede Globo sim gente a da Chica da Silva é da TV Manchete parece e teve um filme com a Zé Mota também né eu não assisti falaram aí no comentário eu nunca assisti live aqui e pesquisar direitinho para ver que história é essa essa confusão que deu é isso aí inclusive eu vou deixar um gancho vocês sabem aonde o Dom Pedro I estava quando a Leopoldina morreu em Rio Grande no Rio Grande do Sul deixar esse gostinho aí para a próxima live isso é verídico ele estava aqui na cidade de Rio Grande ele recebeu a notícia do falecimento dela as cartas quando ele estava em Rio Grande porque ele estava coordenando os esforços para a guerra do Paraguai exato não guerra da Cisplatina guerra do Paraguai foi guerra da Cisplatina guerra do Paraguai foi com o Dom Pedro o segundo e os Caldírios aqui da região Caldírios é guerreiros líderes na região aqui da fronteira oeste voluntários da paz então isto exato as batalhas navais aqui mas eu já estou falando demais e eu tenho que deixar o Rodrigo ir e até mais pessoal beijinhos e tchau 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 Bernardo obrigado Obrigado.